Música 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 Sim, sim, já está aqui dentro das instalações, já está. Ah, está tudo ok. Vamos já ir, está bem? É, está tudo. O que é que chegou a Daniel? Vodipite! Vodipite! Já o tinha venido a fazer força lá. Ah, o fute aqui ó. Olha o gato. Vamos fazer força agora. Música É... Pocadão é só mais, é? É, pocadão é só mais. Tá bom. Música Música O que é que é isso? Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Oi pessoal, como eu disse no episódio anterior, hoje vamos fazer a revelação do bodykit. Espero que gostem, porque eu gosto bastante das imagens que me foram enviadas. Acho que o bodykit tem bastante qualidade, mas não vou arriscar, vou ver primeiro. Este bodykit é completo, ou seja, é o carro praticamente todo. Já vi que está a pouco, novaladeiras, guarda-lavas, portas também. Como é que o mais rápido possível, eu estou em pulgas para saber como é que é isto. Aqui está fechado. Tem que ser deste lado. Vem, vem muito bem acondicionado. Isso é verdade. Olha isto, espetáculo. Olha lá, é que não vem com acabamento de fibra. Vem mesmo, vem muito lisinho, olha aqui. Brutal. Estou a fazer uma embaladeira. Olha, uma embaladeira. Nós já recebemos, nós trabalhamos com várias marcas e vários tipos de material assim. E o acabamento disto é um espetáculo. É muito bom ele vir com este aspecto assim, brilhante. Porque, como é para meter vinil, o vinil vai ter uma aderência muito melhor. Caraca, um acabamento muito melhor. Para os chocos da frente, que vem com o mesmo tipo de acabamento. Mala. Mala. Também traz mala. Também traz mala. Escusado de acelerar a dizer, vocês já deviam ter visto a publicidade que estão a fazer. CM Card Cosmetics. Ok? Vou-vos deixar aí um link. Foram eles que nos patrocinaram este kit. Portanto, toca a seguir. É do lateral. Só que estão aí na lateral. Música Música Mas desta vez, aqui, se não, para nadar de caso. Penta de síndio. Fica mesmo à medida, oh Victor! O Rollbar ficou mesmo à medida, grande profissional, sem deslilho e ele conseguiu meter aquilo mesmo certinho ali em cima, já viste? O material é todo muito leve, isto vai papar bastante peso por cá. Já viste, peraí, já viste que traz aqui o coiso deles? Isto, será que é o número do kit que eles já venderam? 22? Posso perguntar para vencer? Está tudo muito certinho. E estás a ver o acabamento? O anísio? Normalmente a fibra vem todo o acabamento do rei 11. Já dá para abrir? Não? Já dá para o favor do outro? Um eternidade depois. Chegaram ao meio-dia. Olha para isto. Chegaram ao meio-dia. Sim, senhor. Muito bem. Muito bem. E o almoço? Onde é que está? Já está o almoço. E a Sagres? E a Sagres? Aqui é Red Bull, não é a Sagres. Já para o Sagres? Já para o Sagres? O gajo vem de Madrid, diretamente para aqui. Eu vi! Há cinco horas em Madrid. Eu assim... Diretamente para aqui. Na Abovira. Quem é que disse para trazer? O João. É para comeres a sopa agora para o almoço. Vamos lá a sopa. O disco, o disco! Olha aí. Estás a ver aqui os esportes. Olha aí quem não tem a vacina contra... Isto foi feito com um gajo lá de Leiria, que se chama João. Não. Não foste tu. Não és Leiria. Nem tem jeito para fazer isto. Isto agora é soldado. Algures. Deste lado. Deve ser Algures aqui. O lado contrário aos autores. Aqui, Zé? Não. Pode ser para ir aqui. Olha aqui. Tomas, e não podes ter aí o sensor para aqui? Isto não leva. Eu também acho que não é preciso levar o sensor. O João diz que é preciso, não é? É, acho. Tenho certeza. Não podes levar o sensor, então? Ah, se faz claro a certeza. E este satélite? Yeah. Não gana-se atende. Então, a outra é bom. Espera aí. Vamos começar por um lado. Está cá este disco, não precisas deste disco. Vai sofrer quem... Sou da Deve. Sou da Deve. Por quê? Sou da Deve. Aí é mais fácil. Pois é, mais depressa ao disseste. Porque assim, é só chegar aqui e... Pronto, está feito. Vamos embora fazer uma debutada. Não, meu. Isto tudo requer uma ciência. Ele vai chegar aqui e vai fazer blue screen. Porque... Isto tem aqui, este ranhurado. Se eu não sei de onde é que ele é, muito menos é o que vai chegar aqui e vai olhar pela primeira vez. Pô, e trabalhar, pá. Só conversa, pá. O que é que estão a fazer? Partir tudo. Partir tudo. Isso é aquela cena para os móveis. Uma vez em quando. Para limpar o pó. Pensava que isto era verniz. Isto é o quê? Tem limpeza de contactos. O que é que vais fazer? Vais ligar isso ali. Eu? Estava a ver, tipo... Estás a ver quando tu faz aquele telefone estragado. Tipo, falas de um lado do copo. Estavas a dizer sobre isso alguma coisa? Se conseguias falar com o pico. Estava falando. Olha, agora a sério. Isto não vai ficar grande coisa. O quê? O condutor. Por quê? Tipo, vai haver um problema entre o ronk e o volante. Só com a cozinha, não é isso? Não. Diz lá. Engenheiros. Só técnicos. Estes são engenheiros. Um, dois, três, quatro. Estes são os estagiários. Estas são estagiários. Estas são estagiários. Estas são estagiários. Estas são estagiários. Três. Fica mais agressivo aqui à frente, tudo bem? Uma coisa mais fininha. É só um inglês mesmo. Vê-te agora a vida em melhor? Senhor Daniel, o que é que você percebe disto? Nada. Nada? O que é que o senhor está a fazer neste preciso momento? Estou a tentar acordar isto. Estou a tentar. Estou a tentar. Estou a tentar acordar por este carro. Vê-te só, já acabámos de montar aqui a relocate-os da frente. A relocate-os que seguiste? Ok, já acabámos de montar este ferro à frente. Tivemos de fazer aqui uns cortes porque não conseguíamos colocar por causa do B-C. É bastante grande, ou isto não vinha à medida. Mas não interessa. E vamos fazer aqui uma invenção. Vou mostrar aqui o resto do material. Está aqui o ****. Já. Foi isto que sobrou. Vamos fazer uma invenção. Supostamente isto era assim. Algures. Como vocês veem, não entrava. E então vamos cortar. É esta ainda. E vamos fazer para montar mais ou menos assim. Já pegamos a medir. Isto vai ficar mais ou menos assim desta maneira. Vão conseguir ver no próximo vídeo. De qualquer modo, quero-vos dar notícia. Domingo, dia 13, nós vamos estar no Estoril em exposição. Em duas voltas. Ainda não sabemos quais são. Mas devem ser para hoje 14, 15, à volta disso. No Estoril Experience Day. E o nosso carro de drift vai lá estar. Está ali como está agora. Para vocês verem o nosso trabalho. E opinarem. Não é? Portanto. Até domingo. Até domingo.